Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Apareceu de novo aí informações do Nubank, agora apareceu aí que o Nubank vai pagar sua fatura. Nubank, clique aqui que o seu limite será alterado. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Não é de hoje que aparecem informações sobre o Nubank nas redes sociais e em todos os lugares da mídia. E agora saiu uma nota aí nos grupos de Facebook, na mídia. E se você comprar e se cadastrar nesse Facebook, nesse link que eu vou mostrar para vocês, o Nubank pagaria a sua parcela. Nada mais, nada menos que fake news, golpe, golpe dos golpes dos golpes, né? Eu recebi muitos e-mails da galera para que eu fizesse esse vídeo e mostrasse para o pessoal essas informações das páginas de Facebook e também outras comunicações via e-mail pedindo para o cliente atualizar o cadastro do Nubank. Já fizemos vídeos mostrando isso, mas agora parece que sexta-feira foi um dia de muitos golpes, golpes pelo celular, golpes pelo Facebook, pelo Instagram e por aí vai. No SMS do celular foi uma enxurrada de mensagens praticamente de todos os bancos. Eu recebi três na sexta-feira do Banco do Brasil, do Santander e do Itaú. Outros membros e inscritos do canal receberam boletos adulterados, código de barras, né? Outros receberam mensagem via e-mail. Então, ontem foi um dia, sim. Muitas pessoas devem ter caído porque as pessoas, as desinformadas, clicam nesses links. Por isso que existe essa malandragem toda nas redes sociais. Deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu referente ao Nubank e as informações que chegaram para a gente. O Tecnoblog divulgou, vamos então a nota, né? Anúncio no Facebook levava a site falso e tentava roubar dados, tá? Essa foi a chamada deles na revista eletrônica do Tecnoblog. Já pensou você gastar o seu limite sem se preocupar em pagar? Dizia um anúncio no Facebook. A promessa era que Nubank iria quitar o valor da sua próxima fatura, bastando você inserir seu CPF e senha do cartão de crédito em um site. O que fingia ser uma promoção era, na verdade, um golpe de phishing, tentando roubar dados pessoais. Esta era a informação que estava no Facebook, tá bom? O anúncio da promoção falsa Nubank paga por você foi publicado por, no mínimo, duas páginas diferentes. Uma das versões levava o usuário para Nubank-acesso-app. Este domínio foi registrado na quarta-feira, dia 22 de janeiro de 2020. E segundo relatos de usuários, pedia para inserir CPF e senha, tá? E aí está a página que do Facebook foi printada, né? O pessoal mandou para a gente também. Tá aí, ó. Já pensou você gastar o seu limite sem se preocupar em pagar? Nubank paga por você. Aproveite. Cadastrar agora. E aí você clicando nesse botãozinho, cadastrar agora, você teria os seus dados capturados aí, tá? É um golpe fajuto, né? Que vem sendo aplicado literalmente pelas redes sociais, Facebook, Instagram, e-mail, SMS, onde eles estão conseguindo. Não sei se vocês perceberam, eles tentam, né, colocar as letras iguais para dificultar um pouco o golpe, tá? Mas quando você olha uma promoção como essa, né, que o Nubank vai pagar a sua fatura, clique aqui, já é golpe. Outro golpe que eles estão aplicando, que também é fajuto, é esse que vocês estão vendo na tela do vídeo. Olha para vocês verem aí. Todomundo.arroba.nubank.com.br Novidade para o seu roxinho. Temos atualização pendentes para seu Nubank. Venha correndo atualizar para continuar usando nossos serviços. Caso a atualização não seja efetuada no prazo de 24 horas, seu chip será bloqueado. E aí estão mandando vocês clicarem em atualizar cadastro, atualizar cartão. Não existe em banco nenhum esse tipo de e-mail. Portanto, existem milhares, né, de pessoas que usam os cartões, usam cartões de outros bancos também, e recebem esse tipo de e-mail mudando o nome do banco. Aqui no caso, o Nubank está sofrendo com esses ataques de e-mails falsos, SMS falso, páginas falsas, né? E aí você observa que essas pessoas que clicam nesse link fortalecem a malandragem. E aí eles continuam soltando essa quantidade de e-mails, SMS e todas as informações falsas pelas redes aí. O que eu oriento vocês é não clique em nenhum e-mail pedindo para vocês digitarem senha ou código de segurança do cartão. Se alguém ligar para vocês, oferecerem um cartão de crédito dizendo que é da instituição X e pede para vocês confirmarem o CPF, o e-mail, o telefone, o seu RG. Primeiro que você não precisa receber ligação para ter um cartão de crédito. Você vai lá no site próprio e solicita o cartão. Cartões de crédito não se compra. Você passa por uma análise de crédito. Se for aprovado, você terá o cartão na sua residência. O site oficial do Nubank é www.nubank.com.br E o Nubank não tem esse e-mail falso como foi enviado para as pessoas para clicarem nesse link. Então, na dúvida, vocês ligam na instituição financeira, no caso, estamos falando do Nubank, ligam para o Nubank, entre no aplicativo do Nubank, chame ajuda, peça ajuda e fale, Nubank, eu recebi este e-mail aqui, fale, não sei o que, blá, 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 blá. É verdade isso? O Nubank vai fazer uma verificação do seu CPF e vai ver que é mentira. E vai falar, olha, é falso, não clique nesse link. Então, depois que você clicou, não adianta ligar para o Nubank, porque o Nubank não tem nada a ver com isso. Os bandidos usam a imagem da pessoa, colocam lá e vocês acabam caindo. Tem que tomar cuidado. Você tem um aplicativo na sua mão, a atualização é feita nos aplicativos oficiais que o Nubank utiliza. Portanto, eu não tenho que clicar em nenhum botão no e-mail, nos grupos do WhatsApp, Facebook e Instagram. Você fica imune a essas informações falsas se você não clicar. Tá bom? Então, evite clicar nesses botões falsos aí para vocês não caírem nessas armadilhas que estão ocorrendo nas redes sociais aí a todo vapor. Tá bom? Pessoal, recado dado. Vamos para os abraços, então. Matheus Cordeiro, um grande abraço. Matheus Silva, um grande abraço. Michael Kler, um grande abraço. Professor João, um grande abraço. Vaninha Onli, feliz aniversário. Parabéns, minha querida. Seja muito bem-vinda ao nosso canal, viu? Parabéns mais uma vez. 29 aninhos. Ei, Vaninha. Isaías Limas do Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.